E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Trouxe aqui para vocês verem essa linda bike que eu fiz uma aula para venda. Então, quem puder estar ajudando, adquire na aula. O valor da aula, para você que é inscrito, é apenas R$20,00 até o dia 15 de março, ok? Então, é só entrar em contato. Uma aula dela é R$25,00. Para vocês, é R$20,00 até o dia 15. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Eu fiz com muito carinho. E quem puder ajudar, é só entrar em contato pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo e-mail. Ou deixe seu contato aí para estar falando com vocês. Então, eu aguardo vocês aí nas próximas aulinhas. Até mais. Tchau!